Cores e valores vi, no mapa teu DNA Diz quem pensa, se esquiva, troca a troca de bolso vai, 89k Manda pra lavanderia da Amesheque, ninguém vai notar Não cito capitão nenhum, seu senso comum ainda te mata Terno e gravata, eu passo de suspeito a magnato Pra mão corrupta, o destino é a crita, largar na mata Jogar no lixo a vocação pra diplomata, objetificação tem argumentos Depende da visão de quem compra, tudo é entretenimento Lá pide seu talento e talvez tenha o que mereça Falga aos domingos, fadiga e mais dor de cabeça, protestos todo dia Robôs fazendo seu trampo, no celular o regia Melhor pegar no tranco, melhor olhar pra frente Tirar seu din do banco, tudo na social media Aqui só tô sendo franco Só quem tem a cara preta, vive da vivência preta Sente o peso de secreta, veste toda a história preta Cê não sabe o que é secreta, não se parece com a preta Não tem a visão da preta, quem é não questiona Enquanto ela rouba a saia E ele tá pureira, juba, pique, samambaia Lindo a brasileira, sem deixar que a minha caia Folha de mangueira, pique, onça brasileira Onça brasileira Mayday, mayday, cairão as máscaras Enquanto faladores soltam venenos e massa Quanto mais o tempo passa, mais eu temo dar a vida Pra um preto que sai na rua e volta com feridas Tem minha filha preterida pelos porcos disfarçados Onde dizem amar pretas, mas nem tanto pra casar E eu passo mal, de tanta tragédia lá na quebrada Só se importam com o morro quando querem bairrada E eles querem mesmo vir de treta Se for a mão no armário, cê vai parar na gaveta De arte marginal a arte marcial É tanto negro rimando na track Literalmente uma faixa preta Ressignificando o poder aos meus Milagre a cada verso Black diz breu Transformando quem me escuta em evangélicos Tão egoístas que a cada punch É meu Deus E não se enrole, escurecendo a prole De onde eu venho a bala canta Parece o Bryson, as paredes tem ouvidos Os brancos disseram Não na casa do Mike Tyson Disseram que me acho Autoestima pro meu povo no topo Então me encaixo Farinha branca no seu nariz Te joga pra cima Minha mão preta no seu nariz Te joga pra baixo Uma história repleta de lutas Um ramadã obrigatório Operar os formigas Vou repetir, orgulho da família Tudo que eu toco vira negro Me chamem de rei niggas Afro brazuca Um samba alto com a preta No corpo a diáspora Aham Como disse o poeta Eu vim pra matar um por um E isso não é uma metáfora Dos gatos, favelas, dos decos, vielas Da onde não pensaram que viria os marigelas Do suor do trovão ao suor do tambor É as festas de preto que os bar não colocam Colando bem black na tec Pois meu sou pelo power dos black Que se enraizou Não se nega o narco que existe em você E ao saber quem eu sou tive acesso ao poder É o sistema em dungeon, nó de ranger Ouvindo parte do alto Partindo pro aeroporto, não mais pra piscar do asfalto Como diria o ditado, esse é o jeitinho brasileiro Me esqueceram da minha pele ao ver a cor do meu dinheiro Nos querem holidays e eu nem digo feriado Seremos Joaquins no Supremo Federal Ando negro, falo negro, penso negro E um black em movimento, muda a esfera global É áudio negativo, é meu tipo sanguíneo Isso não é rap não, é um grupo de extermínio No beat do sativo ver, tô buscando motivo Livro vidas pretas contra ratos de distintivo Que adoram ver meu povo em uma vala Na quarentena fazem aglomeração de bar Nasci pra ser um Pantera e pode espalhar que essa news não é fake Mas se depender de polícia racista serei o próximo de Kobe Blake Não! Na rua outros 500, sigo há mais de 100 Atrás das de 200, rumo a ascensão já que o limite é o céu Tacando fogo nos racistas agora com álcool em gel Rap Chadwick e seu sorriso largo Deus podia ter levado aquele tal Sérgio Camargo Jamais vou me entregar mesmo estando cercado Até que a carne preta se torne a mais cara do mercado Tchau! 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 Obrigado.